E atenção, muita atenção, Santistas. Crise na Vila Belmiro. Então volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Nem eu sem vocês Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Foi por você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Você de mim e quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça te chamando pra me amar Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz E eu sem vocês Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado com o seu amor Mal acostumado com o seu amor E aí E aí E aí E aí